Faça um tempo procurando encontrar A rima certa pra poder te conquistar Depois de duas mil tentativas em vão Estou bem perto de ganhar seu coração Vai dizer que você não sonhou com isso Que não pensou que eu fosse te levar comigo Oh, já não tem mais como evitar Ah, eu sei que esse dia vai chegar Oh, eu vou poder te levar Passa um tempo procurando te encontrar Pra dizer tudo aquilo sem pensar Depois de andar por todo aquele bairro em vão Te encontro sem querer na escuridão Vai dizer que você não sonhou com isso Não pensou que eu fosse te levar comigo Oh, já não tem mais como evitar Ah, eu sei que esse dia vai chegar Oh, eu vou poder te levar Vai dizer que você não sonhou com isso Não pensou que eu fosse te levar comigo Oh, já não tem mais como evitar Ah, eu sei que esse dia vai chegar Oh, eu vou poder te levar Ah, eu vou poder te levar Obrigado.